oi é aqui é do hotel pode pode deportar o Luiz por favor é que ele comprou cada porcaria de bala e você não tá imaginando que eu tivesse ligado não ligar para alguém do nada imagina tá ligando para alguém alô nossa eu digitei tanto número se ligar para alguém tá ligando sei lá para o planeta fazer a trama já tem que fazer a trama eu não faço trama desculpa vai e aí vocês é seu papai pessoal eu estou aqui com ele hoje pediu muito eu pedi muito para estar aqui pediu gente pediu eu falei ai que troca não você pediu para mim é eu pedi eu pedi mandou cartinha mandou cartinha muita coisa eu fiz aqui ó a carta que ele fez para mim querido Luiz desde o qual próximo youtuber você ficou muito famoso e não me recebe mais no seu canal posso ter um pouco da sua glória contigo no vídeo seu assinado Lucas aí eu respondi não aí depois eu tive pena aí eu te pagou tá acampado aí tu pagou também deixou o cartão cheque aí eu fiz ah então foi uma grana que eu dei então nós estamos aqui nos Estados Unidos que chique né falar isso aqui nos Estados Unidos e eu fiz ah vamos provar doces tudo que tem aqui em cima da sua mesa eu nunca nem comi na vida tinha que comer alguma coisa aqui eu já comi isso sim essas aqui tipo assim desses sabores eu nunca provei nada disso eu nunca vi tipo ó você já comeu já você não comeu esse sabor bolo de óleo bolo de óleo isso é um bolo de óleo vamos deixar qual o bruto para provar não sei esse óleo sabor bolo de aniversário eu acho interessante porque tipo eu não tenho ideia de qual que é o sabor disso então deixa o que é o sabor de um bolo de aniversário eu já comi vários é então pronto vamos deixar por outro aqui pode começar por essa bala pode passar por essa bala é macia sim eu tô achando que é tipo um levadinho inclusive tá combinando com sua roupa aí ó em homenagem a ele todo mundo viu aqui que foi e não vamos esquecer do Asgatanga é ele é a melhor pessoa do mundo inteiro é gente Asgatanga primo da já vi que não presta não é bom mas estilo forte uva para acabou de sair lá do cacho é japonês consegue fazer um trem muito estranho né fala sério aperta isso aqui parece que tem uma uva aqui dentro do camarada tá e que tá gelada a vida na geladeira nossa na geladeira gente vamos lá então abre o cheiro é gostoso pelo menos que o governo é gostoso ai como se fosse um uma geladinha é duro bom uvinha uva 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 bem da uva né será que parece literalmente a uva parece que pegaram a uva a maçã e tá aqui eu achei bom e a gente tá comendo todas as balas agora e acabou o vídeo por aqui mesmo se você gostou não esquece de deixar o seu like gente boa né compra isso não sei quantos for e as vezes é mais barato um e vamos aqui hipoque nossa isso é uma delícia mas é de chá verde né que eles compram um favor chá verde chá verde chá verde eu não vou te falar uma coisa eu já comi o kitkate de chá verde não você vai ver chá verde tanto que quando eu comprei o kitkate de chá verde eu não sabia que ele era de chá verde sim as coisas de chá verde tem um gosto de leite condensado certo eu vou provar agora que eu acho que para ele chá verde é leite condensado isso aqui é como se fosse aquele negocinho que vem no brasil para uma é que bota de sorvete é que esse canuzinho aqui tem nome tem palito que a gente comenta eu não conheço palito eu não conheço o nome do palito palito é isso aqui que vai se falar vamos lá gente não tem no brasil viu meninas que pena infelizmente vocês vão ter que vir para cá para poder comer gente só em paris e estados unidos é cheiro de que chocolate branco não cheio de mato não só não dá para saber o sabor não foi bem geral agora né pegou um palito um topadito até então eu acho que pegar um pedaço de capim tá mais gostoso que isso aqui que o que que tá acontecendo que que é isso que isso é isso aqui viu vamos agora para elote revocado que fala inglês agora eu acho que isso não é inglês nunca é basicamente um pirulito de milho você acha que é de milho mesmo? aqui tem um milho é como se é um milho é um milho é mesmo e o canudo eu acho que é que comer também ó o palito aqui abre aí então gente que é pirulito de milho delícia obrigado Luiz por ter me trazido aqui eu sei eu sempre quis fazer esse momento o que foi? você tem pimenta né nossa e a reclambeu a pimenta nós estamos muito lascados tá escrito aqui que tá em espanhol cobertura com chile que quer dizer que coberta com coisa apimentada meu Deus do céu que lugar é esse? que país é esse? vamos ter de si já que é isso? não vai, não vai deixa eu levar pra casa quebreado em tudo talvez nossa leva ele se dá pra alguém muito horrível se alguém que não vem pode levar que isso assim fica gostoso não não fica mas nunca como isso aqui nossa eu acho muito horrível pra mim até agora foi o pior foi isso nossa eu acho que foi a pior coisa que eu já comi na minha vida inteira vamos provar essa balinha de coca essa eu acho que eu já provei é cheiro de coca tem cheiro de coca vamos lá gostoso salvo salvo gosto de coca coca não tem né coca vanila de baunilha tá você achando né toma coca vanila aqui o pessoal prazer não sabe nem que sabor é esse vamos agora para o cookie chips deluxe no comer rainbow rainbow olha o tamanho dele aqui na embalagem expectativa realidade vamos lá 3, 2, 1 e o que é isso calma bom bom o que bom tem como alguma coisa que eu tenho com o mmd não deixa eu contar a curiosidade do luiz aqui nos Estados Unidos o que diga 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 o luiz tava apaixonado por um marido em outro dia e ela tinha namorado love you vamos agora provar o apple fruit pies gente eu amo isso isso é muito tradicional deles aqui né não sabia é tipo o apple pie eles fazem naquelas cerimônias que eles tem né tem que ter frita antes não só comer já acho que tem frita não vou provar eu fui cospir o resto que eu não aguentei tudo que eu aguentei aqui nossa tá quente frio quente gelado palo norte nordeste qual é que vai ser ruim? a balinha dos emoticon e luiz mais uma vez enganou o produto ele achou que esse produto aqui quando você come você vira com a cara da balinha mas é uma poxa a bebeia que é raiva bebeia vou comer peraí vou comer a da raiva canela canela eu to de novo canela eu gosto de canela eu também gosto de canela vamos comer ela azul eu quero ver azul triste azul fica triste azul vem com veneno eu fiquei triste eu fiquei triste eu acho que assim o que eu gosto é péssimo eu to gostando de fazer isso que o quarto é meu e é né quer ver uma copa eu boto para ele pagar muito bem pessoal agora vamos provar o ultimo que é o óleo birthday cake vamo lá pegar o bonito é tá ele é da altura de um bote ele vê sabe né que é isso gente ele é muito o recheio é maior também olha o cheiro feche o olho cheio de café feche o olho lezado lezado olha tem o cheiro de café né de café é veneno é um óleo um 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 granulado não com sabor de ouro só eu acho que não é diferente nenhuma tá mais legal pra ter gosto de bolo qual o seu conceito de bolo? o seu conceito de bolo 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 parece ele só lembra o bolo no tamanho chateado tava tão ansioso pra ele então pessoal agora vamos eleger o melhor e o pior o pior pra mim até agora foi o do milho a bala de milho que vem pimenta to triste o do milho ai a gente pra bala azul ta triste ainda não não eu acho que pra mim minha decepção até então foi essa aqui porque eu achei que seria tipo o jelly pad de harry potter não não tem como uma bala se deixar feliz, deixar triste que coisa horrível não não se alguém do nada cê tá lá de boa na rua alguém fala quer uma bala aí vai ser como essa na quer uma bala ou então cê tá no velório a pessoa chega e chega e diz meu pai morreu meu pai morreu é incrível então não tem como não muito triste mas foi minha decepção achei que ia ser ó gostei dessa não foi a melhor não foi a melhor e foi a primeira achei esse muito bom também comerei esse culto o dia inteiro mais ou menos mais ou menos mais ou menos torta de maçã não zero isso aqui pintinho você pode mostrar pra galinha isso aqui é tipo tendo no tendo não faz falta ah não mas muita coisa que é tendo no tendo não faz falta esse pirulito aqui eu queria que cês provasse eu queimava no inferno eu queria enviar pra tela porque o pessoal tá conseguindo ver que embaixo dele gente o palito embaixo também olha é vermelho porque ele é de pimenta embaixo é uma porcaria horrível horrível então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo não esqueça de dar o seu joinha se inscreve no canal se você não conhece o canal do cansanjá que eu achei bem possível vamo vamo lá cumprir o canal dele que é impossível todo mundo já conhece o canal dele vai lá minha gente e é isso aí pessoal até o próximo vídeo um beijo enorme fui tchau pra vocês tchau gente ai tomei sim